Devolve as correntes, tira do pescoço Apaga todas as fotos que tinha nossa no celular Esquece meu nome, faz esse choro Suas coisas aqui em casa, um dia que eu não tiver Você pode vir buscar Minha vida é uma roda gigante Seu sutiã na gaveta Meu lençol ainda tem seu cheiro doce Você vem e você vai, você finge e você fica Você chora e sorri, você vai e você volta Você não sabe mais o que faz da sua vida Se desce ou sobe, se trava ou se quinta Se tá em cima com o muro, toma dos dois lados Eu decido quem fica, defino meus lados Eu conto no dedo quem tá do meu lado Nessa porra de quarto eu me sinto sozinho Foda-se essa vadia, eu sempre fui sozinho Sempre fiz o certo, me mutando errada Sempre corri no quieto, trampando